Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensiná-los como promover o seu negócio, a sua fotografia, o seu vídeo, o seu trabalho no Instagram. Ganhando seguidores e também ganhando vendas com as suas divulgações. Então, vamos lá! Vamos aprender comigo? Mas antes, roda a vinheta! É isso aí, galerinha! Vamos lá! Tô aqui com o meu smartphone, vou clicar em Instagram. A primeira coisa que você deve fazer, antes de promover a campanha, é você adquirir a foto que você quer promover. Você tem que colocar a foto dentro do seu smartphone, ou seja, se estiver no seu computador, você já copia de lá e cola para cá, para o seu smartphone, ok? O tamanho da proporção da foto tem que ser tamanho padrão Instagram, que é 1080x1080. Você consegue fazer isso no editor Filmora 9. Para quem ainda não tem o editor de vídeo Filmora 9, segue o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Aproveite, porque o Filmora está em promoção até o dia 30 de setembro, tá bom? Então, vamos lá! Você vai colocar a foto no seu smartphone. Eu já coloquei, já postei ela aqui no meu Instagram. Vocês sabem como postar foto, né? Tá aqui a foto. Então, eu vou clicar em promover. Por que que para algumas pessoas não aparece esse botão promover? Porque você tem que, antes, transformar a sua conta numa conta comercial, tá? Se você tiver a conta pessoal, não tiver a conta comercial, você não consegue fazer promoções, campanhas no Instagram. Como que você vai fazer isso? Você vai lá no seu computador, você vai abrir o Instagram pelo seu computador, você vai lá nas configurações, e você vai ter uma opção lá, transformar a conta em conta comercial. E você vai transformar essa conta em conta comercial, tá? É bem simples de fazer. Feito isso, você aguarda. Aguarda alguns dias que o Instagram vai já permitir, em breve, que você promova as suas fotografias, os seus vídeos, os seus trabalhos. Eu gosto muito de divulgar o meu trabalho fazendo capas. Então, eu gosto muito de divulgar fotos, tá? Essa foto aqui, ela tá em padrão 1080x1080, que é o padrão Instagram, tá? Então, ela tem um recorte perfeitinho para eu promover o Instagram sem cortar, sem cortar palavras, sem cortar aqui o veículo, tá ok? Bom, então, eu vou clicar aqui, ó, promover. Cliquei em promover, vai aparecer aqui, ó, seu perfil, seu site, suas mensagens. O que que significa seu perfil? Se eu marcar essa bolinha aqui, ele vai indicar para a pessoa que apertar, quando a pessoa verificar a propaganda, clicar mais informações. Sabe quando vocês veem a propaganda no Instagram e clica lá em mais informações? Vai cair onde? Aqui no meu Instagram. Então, a pessoa vai direto para o meu perfil Instagram. E não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa, quando visualizar aquela capa, que ele seja direcionado, quando ele clicar em mais informações, ele seja direcionado para o meu site na qual eu estou vendendo o produto. Então, eu vou colocar meu site aqui, ó, seu site. Então, eu quero que quando a pessoa clica no mais informações, vai direto para o meu site. Então, eu vou apertar o do meio, tá? Bom, feito isso, eu clico aqui em cima nessa flechinha, para ir para a próxima página. Aqui tem automático, o Instagram faz o direcionamento para as pessoas como os meus seguidores. Se eu escolher essa opção, eu não vou abranger tanto, ampliar tanto essa propaganda para o mundo inteiro. Eu prefiro clicar aqui, no do meio. Por quê? Porque aqui eu já criei, eu escolhi o que eu quero. Então, por exemplo, eu escolhi esse título aqui, ó, financiamento de veículo, taxa a partir de 0,79. Quando você clica no botão do meio, e você está iniciando pela primeira vez, ele pergunta o que você quer escrever aqui em cima. Aí você escreve o que você quer. Embaixo, ele pergunta qual é o seu público que você quer escolher, qual é a idade, qual é o país, tá? Então, ele vai perguntando. Se você quiser editar, você clica aqui, ó, editar. Espera aí, deixa eu puxar a bolinha para cá. Editar. Por exemplo, se eu quiser editar esse nome aqui, ó, financiamento de veículo, suponhamos que amanhã eu faça uma outra propaganda, com uma outra capa que não tem nada a ver com financiamento de veículo. Eu quero falar sobre empréstimo. Aí eu vou editar aqui, ó, eu vou mudar esse título aqui, eu vou colocar empréstimo, tá? Então, eu posso editar a hora que eu quiser. Opa, deixa eu dar um X aqui. E aí eu posso editar. Aqui, Brasil, eu posso editar também. Eu posso escolher Portugal, Brasil, Uruguai, Paraguai, assim. Ou seja, eu posso escolher outros países se eu quiser aqui, tá? Mas eu prefiro atuar no Brasil. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o preço. Quando você faz uma divulgação, uma campanha no Instagram, você coloca para o mundo inteiro. Por exemplo, você coloca vários países. Você coloca para o mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, Espanha, enfim. Sai muito caro. Se você, por exemplo, colocar cinco dias, não é o suficiente para você atingir todo esse público. Então, eu vou trabalhar aqui só com o Brasil. E vocês vão ver logo mais quanto que vai ser esse valor, tá? Interesses. Eu coloquei aqui várias coisas. Por quê? Porque no meu Instagram, vira e mexe, eu estou divulgando calçados. Eu estou divulgando que eu tenho parceria com lojas, com indústrias. Então, eu estou divulgando roupas, marcas, calçados, tecnologia, software, produtos financeiros. Um pouco de tudo devido às parcerias que eu tenho no canal, devido aos patrocinadores, tá? Então, aqui eu já coloquei tudo que eu quero, tá? Produtos financeiros, marketing, tá vendo? Campanha publicitária, online. Mas você coloca o que você quiser. Vamos supor que você tem uma loja de tênis. E você só quer divulgar tênis. Então, você coloca aqui sapatos, tênis, calçados, bolsa. Porque são coisas que as pessoas procuram. Lembrando que esses interesses aqui são interesses que as pessoas procuram. Eu coloquei isso para quando a pessoa procurar, por exemplo, apostila, procurar negócio, procurar aqui investimento, já ir direto, né? Então, fica mais fácil. Você escolhe o que você quer colocar como interesse. Idade. Você pode colocar de 13 anos a 65 anos de idade. Eu coloquei de 21 a 65, porque uma pessoa de 13 anos, um jovem de 13 anos, não vai comprar carro, né? A não ser que o pai dele compre quando ele estiver com 18 anos. Então, eu coloquei aqui, ó, 21 a 65 anos, tá? Aí, aqui em cima, eu vou ticar aqui, ó. Pronto. Aí, aqui, ele vai me perguntar se eu quero no automático, se eu quero nesse do meio que eu criei, esse do meio eu criei. Você vai poder criar também. E esse de baixo aqui, ó, insira suas opções de direcionamento manual. Você pode também criar um direcionamento manual, tá? Aqui, ó, você pode escolher uma localização, o nome do público, o interesse, igualzinho aquele do meio que eu criei, tá? Então, o meu já foi criado, tá aqui, esse do meio. E aí, você vai mais pra frente. Aí, aqui tem 30 reais por cinco dias. Ou seja, aqui é o orçamento. Se eu arrastar, concursou essa bolinha aqui, ó, ele vai aumentando o preço, olha lá. Se eu deixar, por exemplo, 300 reais por dia, olha só, vai dar 1.500 por cinco dias. Então, ele já calcula o preço pra você. Olha o alcance de pessoas, de 190 mil a 500 mil pessoas, é muita gente, tá? Isso porque eu coloquei só Brasil, se eu colocasse o mundo inteiro, seria muito mais, tá, gente? Ó, 30 por dia, olha quanto que dá, 150 por cinco dias, tá? Então, você pode fazer um teste colocando baratinho. 10 reais por dia, que dá 50 por cinco dias, que é o que eu costumo colocar. Eu costumo colocar pra testar, pra ver se a propaganda tá boa, se as pessoas estão aderindo, estão aceitando, estão clicando, entendeu? Se eu ver que tá boa, aí eu prolongo um pouquinho mais. Mas daqui, ó, cinco dias, automaticamente, esta propaganda vai parar. O Instagram, ele para sozinho com a propaganda, eu não preciso ir lá e desligar, não, tá? Então, vamos lá, durante cinco dias, vamos mais pra frente. Pronto. Seu alcance estimado é de 6.400 a 17.000 pessoas. Assim que sua promoção começar, você poderá pausar os gastos quando quiser. Então, quer dizer que se eu acabar minha grana, ah, eu não tenho mais grana, eu não quero mais promover essa propaganda. Por exemplo, eu coloquei pra 50 reais, né? Durante cinco dias. Mas, de repente, eu vi que o meu cartão tá estourado, aí eu só quero 30, eu tenho que parar. Eu posso pausar esta promoção. Ou se a promoção, de repente, não estiver dando certo, tá ruim, tá fraco, eu posso pausar também. Ou se, de repente, eu errei, eu coloquei a capa errada, a foto errada, eu posso pausar também, tá? Ou posso colocar pra terminar a campanha antes, né? E aí ele termina, acaba aquela campanha, eu posto outra foto com outra campanha e etc. Aqui tem destino, público, vai atingir o público, 50 reais por cinco dias, pagamento, vai pagar do cartão de crédito. Então, eu vou clicar aqui, criar promoção. Vamos lá. Ó, ele vai pro feed e vai para o stories, tá? Olha só que legal. Toque para ver a prévia. Então, vamos ver como que vai ficar no feed. Olha só, pessoal, é assim que vai ficar a propaganda, desse jeitinho aí, ó. Aí a pessoa vê aquela foto estampada no mural, ele vai se interessar pelo financiamento, ele vai clicar no botão saiba mais. Na hora que ele clicar nesse botão saiba mais, ele vai direto para aquele site que eu escolhi, que eu optei para ser direcionado, ok? Então, clicou aqui nesse botão azul, a pessoa já vai lá para o meu site. É assim que vai ser a propaganda, tá? Pronto, criar promoção. Promoções são interessantes. Ó, bom trabalho. Sua promoção foi enviada para análise. Essa maioria das promoções é analisada dentro de 24 horas, embora possa demorar mais em alguns casos, tá? Mas assim, eles dão a resposta rapidinha. Pode ser que daqui duas horas eles já me dão a resposta. Eles costumam dar a resposta em uma hora para mim, tá? É super rápido. Se for aceita, vai aparecer uma mensagem. Sua campanha, sua promoção foi aceita. Se for negada, rejeitada, vai aparecer rejeitada. Esquece. Não tem como você tentar arrumar para tentar promover aquela promoção. E eles vão dizer qual o motivo que foi rejeitada. Aí você vai ter que criar uma outra capa, um outro link. Um detalhe importante. Você não pode criar propagandas enganosas aqui no Instagram para poder iludir as pessoas com propagandas mentirosas, com links que não existem, site que não existe. Porque corre o risco de você até ser banido do Instagram por conta disso. Então, tomem cuidado, tá? Aqui é propaganda séria. São links que são analisados por eles, tá? Eles vão analisar o meu site, a minha loja, para ver se existe mesmo. Se condiz com o que eu estou dizendo aqui na propaganda, para depois eles liberarem, tá? O Instagram e o Facebook, eles estão trabalhando muito sério nessa questão, tá? Então, poste realmente o site que seja seu, o conteúdo que seja seu. Então, tomem cuidado ao promover algo dizendo que é seu e, de repente, o site vai para outra pessoa. Isso daí também costuma rejeitar, tá? Tem que ser uma coisa séria, que seja seu, que seja um negócio que você esteja realmente divulgando e que seja correto, ok? Ah, e como que eu vou saber, Regina, se a minha propaganda foi aceita ou não? Eu tenho que olhar toda hora? Onde que eu olho? Bom, ali em cima, bem aqui no meio, tem escrito promoção, certo? Você pode clicar aqui que você vai verificar se a sua promoção foi aceita ou não, ou se está em análise. Vamos lá. Está aqui embaixo, ó. Em análise, está vendo aqui escrito em análise? Saiba mais, ó, em análise. Se estiver aprovado aqui no lugar de em análise, estiver escrito aprovado. Bom, se for aprovada, vai estar aprovado, não vai estar em análise, tá? Então, é aqui que você vê. Olha lá, aprovação pendente, está vendo? Não foi aprovado ainda. Aí você clica aqui, ó, ver informações. Essas duas pessoas que curtiram são pessoas que estão me seguindo, tá? Não são pessoas da campanha. Pessoas da campanha são pessoas que não estão me seguindo, são pessoas que eu não conheço, tá? Aí vai aparecer as impressões, quantas horas, quanto que eu já gastei. Por exemplo, a campanha está em análise, então, logicamente não vai ter gasto aqui. Mas conforme ela vai, ela foi aprovada, por exemplo, vamos supor que ela foi aprovada e está rodando lá no Instagram. As pessoas já estão clicando, já estão acessando o meu link e tal. Ele vai aparecendo aqui os gastos e vai aparecendo em reais aqui do lado. E quantas horas já tem de campanha. Por exemplo, daqui três horas de campanha já gastou dois reais. É pouquinho, gente. Não é coisa absurda, não, tá? É realmente... Essa contagem que eles fazem aí de cinco dias ser cinquenta reais. Exatamente cinco dias. Vale a pena. Se você quer vender o seu negócio, o seu produto, vale muito a pena. Eu já vendi muita coisa fazendo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal, aperte o sino. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.